Bem, só para fechar este convívio, este almoço convívio, quer dizer, a grande prestação do nosso grande artista popular, só comparado ao Mar de Palme. Aliás, o Mar de Palme já sabe que o Lêncio Sábado dos Bombeiros, e este ano não sabemos bem quem é que vai atuar, o nosso amigo Esparto, imagina muito cheio, e só conseguimos falar às Sábados Bombeiros. E se não me compartilharia da minha festa, quero dizer, Sr. Presidente, que é uma festa na Ordem dos Comerciantes, Sr. José Ferreira da Diáspora, caros amigos empresários, que, de facto, esta ação produzida pela diáspora, no meu entender, está a ser resultados que vão a alguns aspectos. quando se tem uma ideia, como é que é o que eu já falei, de trazer as pessoas, sei que não se percebe muito bem o que vai acontecer, se deste aviso, se deste contato, vão ser, há uns resultados positivos. A verdade é que depois, no dia a dia, no perseguimento dos contactos e das reuniões e das visitas, que vão acontecer, vamos ganhendo sinergias e vamos ganhendo realmente uma perspectiva diferente e os resultados, para já, e o grupo que aqui está, está no início da sua viagem, desta visita aos Açores. A verdade é que já, e até este ponto, realmente, se vai seguir tirando o mesmo senso, que eu quero dizer que ficou muito suspeito, com o resultado alcançado, portanto, é que há muita alegria, como lhes digo, que lhes agradeço, com o coração, de facto, de estarmos aqui, como disse na Câmara, disponibilizando-se, para se sentar nestes encontros, ouvindo o coração do campo de experiências e do movimento, como é que, para nós, tem maior importância numa vida que é periférica. E é periférica, porque, de facto, eu não tenho, em primeiro lugar, secretarias de Jornal da República. Como devem compreender, o facto de só Miguel, de xerifei, ao ter em secretarias de Jornal da República, dá uma perspectiva de referência de maior oportunidade e de maior eficiência da gestão e numa tomada de decisões dos políticos, aqueles que afetam os recursos aos vários investidores. O facto do Pico, já que na Câmara, o Partido Socialista, o facto do Deputado de Jornal da República, as pessoas, trabalham muito que têm excelência, a verdade é que não é a mesma coisa. Portanto, estes contactos, desta altura, o Partido Socialista, simão e, junto, não podemos ter qualquer tipo de encontro em relação a estes trabalhos, conjuntas ou as imas, aliás, em acordo com as trezeiras de Jornal da República, é para isto que nós trabalhamos, é para isto que isto está na agência para a EMA, que eu sei, e não tenho que falar com o seu programa, mas eu sei, que a treinada, o povo, é muito mais de nós, é integrar, como sócio, esta agência, que é muito ambiental, para o turismo do Portilhão, e, portanto, o que eu quero dizer é que a vossa presença aqui, aqui, e em São Jorge, é muito mais importante, é muito mais importante, com, enfim, com toda a reserva, isto a dizer, mas percebam que esta ilha não tem, de facto, as mesmas oportunidades, não tem realmente, o mesmo peso político que tem o faial, que tem a lesteira, que tem só de ela. vão ver isso, vão ver isso ao nível de uma dinâmica social da sociedade que nós não temos, continuamos a oportunidade da população, vão ver isso ao nível da direção de empresas que nós não temos, é um drama que não é, não é um drama do país, é um drama, sobretudo, das ilhas mais pequenas e, sobretudo, dos lugares com menos gente, portanto, esta aproximação e esta troca de experiências e a possibilidade de se fazer no ódio, sinto que o queijo do pico, como eu dizia há pouco o senhor Jé, é um produto que é uma marca regional porque é o único produto mais o queijo de São Jorge que são queijos do pico, são queijos com dimensão de origem protegida, são queijos especiais, são queijos especiais, feitos com leite cru, feitos com mãos que sabem o que estão a fazer, portanto, um produto industrializado, um produto que tem valor que está muito significativo, quer para a ilustria, quer para a firmeira do leite, que o tu produz. E, portanto, esta visita é uma visita de maior importância e quero que levem isto convosco. além deste convívio, além da boa exposição, além das histórias que o Jé, que o Jé, que o Jé, que o Jé nos contou, algumas revelam, que é difícil, pelos tempos que correm, em qualquer tempo, diria eu, a verdade é que, a verdade é que, esta viagem é uma viagem e, agradeço a vossa disponibilidade, para a nossa parte, fizemos tudo que está no nosso alcance para se sentirem bem, para se sentirem que estão na vossa terra, apesar desta não ser a vossa vida. Muito obrigado pela continuação de uma viagem e muitos sucessos para a vossa vida pessoal, familiar e industrial. Muito obrigado. Obrigado.